Se é pra ser vaqueiro Não deu valor, vou virar um vaqueiro pra você me amar Se é pra ser vaqueiro, tá aqui meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida de gado Se é pra ser vaqueiro, eu boto o boi de chão Depois me levo para a mar dentro do caminhão Se é pra ser vaqueiro, tá aqui meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida de gado Se é pra ser vaqueiro, eu boto o boi de chão Depois me levo para a mar dentro do caminhão Tem mulher que gosta de um raqueiro desmatelado Que não curta cinema com amor do lado Não quer um cara certo ou prefere o errado E por você, eu mudei meu jeito Tentei ser pentei só pra te agradar Mas você não deu valor Vou virar um raqueiro pra você me amar Se é pra ser raqueiro, tá aqui meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida de gado Se é pra ser raqueiro, eu boto o boi de chão Depois se levam para a mar dentro do caminhão Se é pra ser raqueiro, tá aqui meu cavalo Vou me desmantelar nessa vida de gado Se é pra ser raqueiro, eu boto o boi de chão Depois se levam para a mar dentro do caminhão Alô meu parceiro Agilcunha, vai divulgar na pisadinha do vaqueiro menino FP Produções, meu pai Cassio do Raimundo, empresário da pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro Jonato Paredão Olha a puleira de do vaqueiro menino Chama Rafael E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esmaiando sedução Desceu da sua revolta pra curtir no paridão E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esmaiando sedução Desceu da sua revolta pra curtir no paridão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Alô meu parambu Alô meu parceiro Lendo Pai Alô meu cício, um olhadinho aqui E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela esmajando sedução Desceu da sua erró pra continuar o paridão E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela esmajando sedução Desceu da sua erró pra continuar o paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Alô meu parceiro, um olhadinho aqui Chama Rafael Isso é a pisadinha do vaqueiro pipoco das vaqueijadas, menino A vibe vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão mostrando A bitão vai A vibe vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão mostrando A bitão vai E desce mais, vai Bumbum pra trás, vai A vibe vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão mostrando, a bitão vai Descendo até o chão mostrando, a bitão vai Alô meu sítio, uma olhadinha, é pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Jefferson, meu parceiro Lendo Paiva Afonso L Estúdio é o nome dele E você deu ouvido a língua do povo, tanto que mentiram até não separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo, a gente zera tudo pra recomeçar Saiba que eu tô com a consciência limpa, eu não fiz nada e posso pro ar Que nessa história eu e você é vítima, e essa faça eu vou desmascarar Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se enxatear E quem venceu foi o nosso amor E você deu ouvido a língua do povo E tanto que mentiram até não separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo, a gente zera tudo pra recomeçar Saiba que eu tô com a consciência limpa, eu não fiz nada e posso pro ar Que nessa história eu e você é vítima, e essa faça eu vou desmascarar Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se enxatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se enxatear E quem venceu foi o nosso amor O Zé Polvinho vai se enxatear E quem venceu foi o nosso amor O Zé Polvinho vai se enxatear E quem venceu foi o nosso amor Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei Olha o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei Olha o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Esse é o raqueiro abençoado por Deus menino O pipoco das raquejadas negudou Alô meu parceiro F.P. Produções Cagando a pegada do raqueiro negudou O meu esporte é vaquejada, profissão raparigueiro Eu vivo no meio da farra porque tenho muito dinheiro Eu faço a semana inteira só na contabilidade E pra tirar o estresse na terça, tô na cidade Minha vida é desse jeito, me censure quem quiser Bebo, fumo e joga e dança E sou pedido por mulher e vaqueiro Raparigueiro, a mulher era minha mãe Eu derrubo, põe na faixa e mulher bonita na cama De segunda a sexta-feira minha vida é farinha E carro cheio de rapariga bebendo E barimbar e vaqueiro Raparigueiro, a mulher era minha mãe Eu derrubo, põe na faixa e mulher bonita na cama De segunda a sexta-feira minha vida é farinha E carro cheio de rapariga E bebendo e barimbar É sucesso a gente toca, negudou F.P. Produções Alô meu pai, Cacil Raimundo O empresário da pisaria do vaqueiro O meu esporte é vaqueijar da profissão Raparigueiro Eu vivo no meio da barra porque tenho muito dinheiro Eu passo a semana inteira só na contabilidade E pra tirar o estresse na sexta eu tô na cidade Minha vida é desse jeito, me censure quem quiser Bebo, fumo e joga e dança E sou pedido por mulher e vaqueiro Raparigueiro, a mulher era minha mãe Eu derrubo, põe na faixa e mulher bonita na cama De segunda a sexta-feira minha vida é farinha Carro cheio de rapariga E bebendo e barimbar E vaqueiro, raparigueiro, a mulher era minha mãe Eu derrubo, põe na faixa e mulher bonita na cama De segunda a sexta-feira minha vida é farinha Carro cheio de rapariga E bebendo e barimbar Chama, rapaz, é o teclas É o nome dele, ali O pipo, põe na faixa e jardaz Alô, meu sítio, uma galinha Perra do raqueiro, menino O galanteador e bom de papo foi chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriquete Prova que minha amada no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Prova que minha amada no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Olha a pisadinha do raqueiro, né? É o que eu tô? E nas minhas mentiras ela acreditou E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriquete Prova que minha amada no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Prova que minha amada no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Chame Rafael Teclas O pipoco das vaquejadas, nego do Alô meu parceiro Dredson Souza e Baiano dos Teclados Essa é sua, nego do Chama Rafael O pipoco das vaquejadas, nego do Olha só você, com a cara de sapada na TV Você achou que eu ia morrer Agora finge que nem vê Você me iludiu, com outro cara você me traiu Agora finge que nem viu E foi pra fora do Brasil Olha sua ingrata, você não me deu valor Por outro cara me trocou Você não sabe o que é amor Olha sua ingrata, você me deixou na solidão Ele meu pobre coração Atriz de TV Você achou que eu ia morrer Chama que é sucesso menino E se a pesadinha não é que eu falo de amor Afonso Elias Estúdio Show aqui Olha só você, com a cara de sapada na TV Você achou que eu ia morrer Agora finge que nem vê E você me iludiu Com outro cara você me traiu Agora finge que não viu E foi pra fora do Brasil Olha sua ingrata, você não me deu valor Por outro cara me trocou Você não sabe o que é amor Olha sua ingrata, você me deixou na solidão Ele meu pobre coração Atriz de TV Você achou que eu ia morrer Alô meu parceiro Alô meu parceiro TLS Divulgações Vai divulgando o Raqueiro Menino Alô meu parceiro Deteta Malhadinho Nosso divulgador oficial Vê se o larga do meu pé é mulher Porque hoje eu vou pra baquejada E quando eu bota os dois no chão Eu vou curtir beber da mulherada Chama, rapaz Olha, não venha com esse papo Te mandar em mim A parra do Raqueiro já me conheceu assim Eu bem que te avisei Pra não se apaixonar Porque o nosso lance era só ficar Você vai tá louca E morrer de ciúme Mas nunca essa mulher Nunca tira esse costume Faço a tua visão Não tem prome de amor Pra quem foi se iludir Com o Raqueiro Pegador Vê se o larga do meu pé é mulher Porque hoje eu vou pra baquejada E quando eu bota os dois no chão Eu vou curtir beber da mulherada Vê se o larga do meu pé é mulher Porque hoje eu vou pra baquejada E quando eu bota os dois no chão Eu vou curtir beber da mulherada Olha, não venha com esse papo Te mandar em mim A parra do Raqueiro já me conheceu assim Eu bem que te avisei Pra não se apaixonar Porque o nosso lance era só ficar Você vai tá louca E morrer de ciúme Mas nunca essa mulher Nunca tira esse costume Faço a tua visão Não tem prome de amor Pra quem foi se iludir Com o Raqueiro Pegador Vê se o larga do meu pé é mulher Porque hoje eu vou pra baquejada E quando eu bota os dois no chão Eu vou curtir beber da mulherada Vê se o larga do meu pé é mulher Porque hoje eu vou pra baquejada E quando eu bota os dois no chão Eu vou curtir beber da mulherada A porção e a linha do estúdio Meu pai que eu sou daimono O empresário da pisadinha do Raqueiro Menino Chama o rapaz Olha o parceiro de aquele rocha O motorista do Raqueiro Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem o brilhão mais que brilhante Uma joia rara tipo diamante E adivinha só E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar E é pra atacar no paletão Ela é toda perfeitinha E ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné E não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Só de tênis no pé Ela tem o brilhão mais que brilhante Uma joia rara tipo diamante E adivinha só E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Minha vida me preparava Só tem festa de vaqueada e eu já tô embriagado Todo mundo comentado, todo mundo tá pagado Só pra me recorregado E antes de entrar na pista, como toda pista Paro e faço meu ritual Pego um litro de cachaça, bebo até ficar de graça Mas pra mim isso é normal Eu sou um vaqueiro bom de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado E cavalo na pista, vida de artista Mas tem um segredo É que eu só tô embriagado Lá que eu tô tão perguntando O que é que é com esse vaqueiro? Ele tá bebo A concorrência quer que faça um up-top do vaqueiro Que só corre bebo Lá que eu tô tão perguntando O que é que é com esse vaqueiro? Ele tá bebo A concorrência quer que faça um up-top do vaqueiro Que só corre bebo E a vida me preparava Tem festa de vaqueirade E eu já tô embriagado Todo mundo comentando Todo mundo tá pagado Só pra me recorregado Antes de entrar na pista, como toda pista Paro e faço meu ritual Pego um litro de cachaça Devo até ficar de graça Mas pra mim isso é normal Eu sou um vaqueiro bom de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Cavalo na pista, vida de artista Mas tem um segredo É que eu só tô embriagado Lá que eu tô tão perguntando O que é que é com esse vaqueiro? Ele tá bebo A concorrência quer que faça um up-top do vaqueiro Ele tá bebo O locutor tô perguntando O que é que é com esse vaqueiro? Ele tá bebo A concorrência quer que faça um up-top do vaqueiro Que só corre bêbado É pra tocar no fóreo, então É pra tocar no fóreo, então Tinta só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor Tinta só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você Por mais que eu tente Eu não consigo evitar Eu não quero outra Eu só quero te amar E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você Por mais que eu tente Eu não consigo evitar Eu não quero outra Eu só quero te amar E ó nega Bandiga Você me fez de sua E bagunçou A minha vida te amosa Que todo homem quer E você fez de tudo Quem é a sua mulher E ó nega Bandiga Você me fez de sua E bagunçou A minha vida te amosa Que todo homem quer E você fez de tudo Em uma sua mulher Alô meu parceiro Lério de Amadeu Alô meu parceiro Andressa Oliveira Essa é pra você meu garoto Me dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor Me dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você Por mais que eu tente Eu não consigo evitar Eu não quero outra Eu só quero te amar E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver O que eu mais quero é estar com você Por mais que eu tente Eu não consigo evitar Eu não quero outra Eu só quero te amar E ó nega Bandiga Você me perdiçou e bagunçou A minha vida te amosa Que todo homem quer E você fez de tudo Em uma sua mulher Minha nega Bandiga Você me perdiçou e bagunçou A minha vida te amosa Que todo homem quer E você fez de tudo Em uma sua mulher Alô meu parceiro É de vão mecânico Tamo junto vaqueiro Meu parceiro Silvano Gonçalves Vai divulgando vaqueiro Abençoado por Deus E olha a pisadinha No vaqueiro Nego 2 Alfonso Alinhas Estúdio FP Produções Como só olhe bem pra esse vaqueiro Já rodei o Brasil inteiro Correndo gado Posso até ganhar do dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Eu gosto do cuscos Do leite Da água Do pote Do peixe Do açude Em vez de essas mãos carregadas Minha calça rasgada Que nada me enlou O meu português todo errado Não sei se incomoda O jeito de eu falar Em vez de cima é em riba Pra onde? Pra onde? Mais original E moça esquece a cidade Vem ver de verdade O que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeito ao meu jeito E eu não mudo por nada E eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhar de matuto Mas eu sei amar Da cama carinhosa E na pista eu sou bruto E eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhar de matuto Mas eu sei amar Da cama carinhosa E na pista eu sou bruto FP Produções É o nome dele aqui Isso é a pisadeira No aquele pipoco Da saquejada E moça olha E vem pra esse vaqueiro Já rodei o Brasil inteiro Correndo gado Posso até ganhar do dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Eu gosto do cuscos Com leite e da água Do pote e do peixe E do açude E vejo essas mãos Calejada Minha calça rasgada Que nada me ilude O meu português todo errado Não sei se incomoda O jeito de eu falar Em vez de cima É em riba Pra onde É pra onde Mais origina E moça esquece a cidade Vem ver de verdade O que é ser amada Eu só te peço Uma coisa Respeito o meu jeito E eu não mudo por nada E eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhar de matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista Eu sou bruto E eu não vou mudar Respeito esse meu jeito Acanhar de matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista Eu sou bruto E eu não vou mudar E eu não vou mudar Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquece E se eu te ver de longe Vira a cara Filho que não vê Mas eu não vou meter Tá doendo o lado Sem você eu não Consigo mais ouvir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Olha, sem mil Com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil Com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Chamando onde teclas vai Olha a pisadinha do maqueiro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquece E se eu te ver de longe Vira a cara Filho que não vê Mas eu não vou mentir Tá doendo o lado Tudo Sem você eu não Consigo mais ouvir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil Com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil Com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil Com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil Com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro É pra jogar no paredão E o bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda E o bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda E desde quando eu nasci que a minha mãe falou Que menininho lindo essa palavra pegou Eu ia pra escola, não gostava de estudar Azorava a menininha só pra ver ela brigar Mas o tempo foi passando, comecei pra balada Eu chegava de busão, três, quatro eu pegava O bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda O bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda Hoje eu tenho meu carro, mas não vejo a diferença Eu entro na balada, mas o meu carro não entra Avento o que manda é ter um bom xaveco O meu carro não fala, mas eu sou xavecador O bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda O bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda O bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda E desde quando eu nasci que a minha mãe falou Que menininho lindo essa palavra pegou Eu ia pra escola, não gostava de estudar Ajarava a menininha só pra ver ela brigar Mas o tempo foi passando, comecei pra balada Chegava de busão, três, quatro eu pegava E o bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda O bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda Hoje eu tenho meu carro, mas não vejo a diferença Eu entro na balada, mas o meu carro não entra Tá dentro o que manda é ter um bom chaveco O meu carro não fala, mas eu sou chavecador O bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda O bonito sou eu, carro só me ajuda Fica rolo de perra, mulher ador bem e gruda É pra tocando, tá no carnetão F.P. Produções, meu pai Cassio Daimundo O empresário e dono da pisadinha do vacano, negodô Cama, Rafael Teclas Tá dentro o que manda é o casario Tá dentro o que manda é o casario Eu precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te pedir Eu levei tanto tempo para te apaixonar Em um minuto só eu perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Foi esse, né? Mas eu troquei Agora só me fala como é que você faz um negócio desse E troca um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão E péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse E troca um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Vou esse, né? Mas eu troquei Agora só me fala como é que você faz um negócio desse E troca um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão E péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse E troca um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa O nome dele é Rafael Teclas FP Produções Afonso Ali Estúdio É show aqui Alô meu parceiro Wesley CDs Meu parceiro Paulinho Percusta Olha a pisadinha do Raqueiro Negodô O pipoco das latejadas Falando de amor Sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração E mais a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupas pela sala Cheiro do amor nua Cheiro do amor nua Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar E bebe vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupas pela sala Cheiro do amor nua Cheiro do amor nua Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar E bebe vem me procurar 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 Sei que você fala por aí que não Chora que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupas pela sala Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Pouca pra me encontrar E bebe vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupas pela sala Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Pouca pra me encontrar Bebe vem me procurar E bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Chama rapaz Alô meu parceiro já tô em rocha O motorista do Raqueiro Nego 2 Alô meu pai Calceiro do Raimundo Empresário da pisadinha do Raqueiro Você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Eu fiquei no prejuízo Chama Rafael Eu digo assim Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu vi que aquele amor Era só fachata Você me usava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Eu fiquei no prejuízo Eu fiquei no prejuízo E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Eu fiquei no prejuízo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu vi que aquele amor Era só fachata Você me usava Você me usava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer Sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Eu fiquei no prejuízo Alô meu pai Caixão do Raimundo O empresário e dono Da pisadinha do Raqueiro F&P Produções Alô meu parceiro Silvano Gonçalves Alô minha galera de Parambu Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Calvo nele no cabelo Vigiar o seu sonho Sei lá Até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ir piscar do seu olhar Nem preciso apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Você acompanha Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim E antes de amar meu bem Peça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Chama rapaz O nome dela é Rita de Cássia Tamo junto aqui Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Calvo nele no cabelo Vigiar o seu sonho Sei lá Adobrar o seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ir piscar do seu olhar Nem preciso apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Você acolvaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prende a minha braça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prende a minha braça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Alô meu parceiro Andação Oliveira Tamo junto e com duas Alô meu pai Cassio do Raimundo O empresário Dono da pisadeira Do vaque menino FP Produções é o nome dele Música 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 Música